Tintim brindo, tintim brindo As bandidas e as mais belas me chamando de amor Tintim brindo, tintim brindo As bandidas e as mais belas me chamando de amor Tintim brindo, tintim brindo As bandidas e as mais belas me chamando de amor Tintim brindo, tintim brindo Hoje é baile na favela e várias delas encostou Hoje é baile na favela e várias delas encostou A gente briga, se tente, se ama e ela me chama de amor Tintim brindo, tintim brindo As bandidas e as mais belas me chamando de amor Tintim brindo, tintim brindo As bandidas e as mais belas me chamando de amor Tintim brindo, tintim brindo As bandidas e as mais belas me chamando de amor Perfume Paco Raban e um relógio ao enjoar Passagem sanas madame e ela joga pro alto Aceleira e borulou e o coração disparou Chamei no rádio, constou, ela me disse hoje eu vou Tintim brindo, tintim brindo As bandidas e as mais belas me chamando de amor Tintim brindo, tintim brindo Hoje é baile na favela e várias delas encostou Tintim brindo, tintim brindo As bandidas e as mais belas me chamando de amor Tintim brindo, tintim brindo Hoje é baile na favela e várias delas encostou Hoje é baile na favela e várias delas encostou A gente briga, se entende, se ama e ela me chama de amor Tintim brindo, tintim brindo As bandidas e as mais belas me chamando de amor Tintim brindo, tintim brindo As bandidas e as mais belas me chamando de amor Tintim brindo, tintim brindo Hoje é baile na favela e várias delas encostou Tintim brindo, tintim brindo As bandidas e as mais belas me chamando de amor Tintim brindo, tintim brindo Hoje é baile na favela e várias delas encostou Hoje é baile na favela e várias delas encostou A gente briga, se entende, se ama e ela me chama de amor Tintim brindo, tintim brindo As bandidas e as mais belas me chamando de amor Tintim brindo, tintim brindo As bandidas e as mais belas me chamando de amor Tintim brindo, tintim brindo As bandidas e as mais belas me chamando de amor Tintim brindo, tintim brindo As bandidas e as mais belas me chamando de amor Tintim brindo, tintim brindo As bandidas e as mais belas me chamando de amor Tintim brindo, tintim brindo As bandidas e as mais belas me chamando de amor Tintim brindo, tintim brindo As bandidas e as mais belas me chamando de amor Obrigado.